Irmãos, minhas e mães, seja bem-vindo. Mais um vídeo no nosso canal. Seja louvado Jesus Cristo, a alma Maria Santíssima para sempre. Seja louvado. Hoje, vamos junto rezar mais uma quaresma de São Miguel Arcângel. Meus irmãos e mães, a Vecatória oficial apresenta o trigésimo quinto dia da quaresma de São Miguel Arcângel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos a oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcângel, defendei no combate, sede de nosso refúgio contra as maldades e lá do demônio. Odeno-me, Deus, instantaneamente pedimos, e vos prensa a milícia celeste, precipitai no inferno satanás. E todos os espíritos malignos, quem anda pelo mundo, para perder as almas. Amém. Sagratismo, coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sagratismo, coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sagratismo, coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sagratismo, coração de Jesus, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que é só de Deus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, que é só de Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que é só de Deus Santíssima Trindade, que é só de Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, paloate da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, força daquele que combate pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as diversidades, rogai por nós São Miguel, araldo da sentença eterna Rogai por nós, São Miguel Consolador das almas, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Vos a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que depois da morte Rogai por nós, São Miguel Rogai por nós, São Miguel Nosso advogado, rogai por nós São Miguel, vencedor de Lúcifer Rogai por nós, São Miguel Anjo da fé e da humildade Rogai por nós, São Miguel Rogai por nós, São Miguel São Miguel, defensor contra as iniquidades dos cegos São Miguel, patrono dos moribundos Rogai por nós, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade em nós Cristo, ouvindo-nos Cristo, atendendo-nos Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Jesus Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificar-nos por uma bênção sempre nova E conceder-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina A juntar riqueza no céu e a troca Os bens do tempo pela eternidade E vos que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a verdade divina Se me rege, me guarde, me governe, me ilumine Amém Pai nosso que estás no céu Santificar-nos por vosso nome Venha a nós Vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Guardadinho Daí hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos o teu venido E não deixei cair Em tentação Mas vai do mal Amém Consagração a São Miguel Acanjo Rezemos Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas Araldo da sentença eterna Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas Valente araldo do Deus Altíssimo Se luz do campeão da glória do Senhor Terror dos anjos rebeldes Amor e delícia dos anjos fiéis Meu delitíssimo acanjo São Miguel Desejando pertencer Ao número dos vossos devotos e servos Hoje me ofereço A vós Dou-me E consagro-me A vós E coloco a minha pessoa A minha família Volta sua família nessa oração Nessa consagração E os meus bens Sobre toda a vossa poderíssima proteção É muito pouca coisa a ofertar Que vos faço Que vos faço sendo eu um miserável pecador Mas não duvido que vos queres aumentar o favor no meu coração E proteger E proteger Aquele que vos Recorre Recordar Aquele que de hoje Coloca sobre o vosso patrocínio E de hoje em diante Proteger-me Assistir-me Assistir-me Em todas as dificuldades Da minha existência eterna Alcança-me O perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar A Deus de todo o coração E o meu Deus E o meu doce Salvador Jesus A minha Doce Mãe Maria Impedrai-me Os auxílios necessários Para obter a coroa Da glória Defendei A minha alma Contra todos os seus inimigos E que Quando Chega a hora De deixar este mundo Vinda então Príncipe gloriosíssimo Assistir-me Na luta Final E que O vosso Gládio Potente Afaste Para longe Para os abismos Da morte E do inferno O anjo Apostada E soberbo Que derrotaste Em combate Nos céus Amém São Miguel Acanjo Defendei No combate Para que Não preencemos No supremo juízo Amém Estamos em nome Pai Do Filho Espírito Santo Amém Meus irmãos Meus irmãos Muito obrigado Reze por mim Não esqueça de rezar por mim E também Entrega nas suas orações O Papa Francisco E por todo Nossa Celeste Mãe de Deus Passe na frente São Miguel Acanjo Rogai por nós Que recorremos A voz Meus irmãos Muito obrigado Por tudo O Pai Do Filho Do Espírito Santo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Vamos lá.